E pessoal, mostrando aí uma pedra extra, azul, tunda gameleira, tem um defeito, mas é uma pedra de primeira, outra pedra muito extra, limpa total, outra pedra aqui muito boa, e uma coleção. Você pode clicar aí, deixar o seu like, e é isso aí, a produção aqui é especial, Turmalinas Azuis, com o Pastor Gilberto. Deixa o seu like aí, e se inscreva nesse canal, para você aprender a garimpar. Compre aí o meu manual do garimpeiro, para você aprender a produzir pedras. É um manual de duas horas, cinquenta e cinco minutos, vai te ensinar tudo que você precisa saber, de como garimpar. Ok pessoal? Grande abraço, tem também o mostroar, com as cinquenta pedras mais importantes aí no nosso Brasil. Ok? Grande abraço! Bom, pessoal do canal, qualquer coisa dá só um toquinho aqui para melhorar. Pessoal, nós estamos fazendo a limpeza aqui do túnel, para poder receber vocês aqui, que vão fazer o curso dia cinco, seis e sete. E nós descobrimos aqui, um pequeno vácuo, nesse buraco. E agora nós vamos mostrar para vocês, olha lá, uma Turmalina, lá dentro do buraco. E nós vamos tirar ela aqui agora, para que você... Epa, ela está agarrada aqui. Para que você veja como que é. Uma Turmalina, que é uma caneta de pedra, aparentemente... Muito, muito boa. Pela cor que a gente está vendo, nesse cascário aqui é preto. Mas ali tem a pedra. Nós vamos fechar esse vácuo aqui com você vendo aí o pastor Gilberto tirando uma linda Turmalina azul, viu? Que eu já vi que a cor dela ali é azul. Isso é um presente de Deus, uma sexta-feira dessa. Após um dia de trabalho, uma caneta de Turmalina. Ai, Jesus Cristo querido. Olha que cor, que pedra mais linda que nós tiramos aqui, meus ouvintes, meus irmãos do canal. Isso é um presente de Deus. Nós estamos numa sexta-feira, já fechando o expediente do serviço. E olha só, meus companheiros do canal. Que Turmalina azul indicolita extra. Tirada aqui no túnel do pastor Gilberto. Esse aqui é o Lu, nosso fiscal, que nos acompanha aqui no nosso trabalho. E olha aí, Lu. Essa pedra. Que é boa. Esse aqui é o Marcelino, meu ajudante fiel aí. Muitos anos já comigo trabalhando, vocês vão conhecer ele aqui. E vocês que querem vir fazer o curso do garimpeiro com o pastor Gilberto. Olha aí. Deu limpa total, né, Lu? Limpa. Que coisa linda. Ô, Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essa pedra. A todos vocês aí do meu canal, que acompanham, se inscreve aí no canal do pastor Gilberto, pra você aprender a garimpar. Tá aí o curso. O curso do garimpeiro vai ser dia 5, 6, dia 5, 6 e 7 do mês que vem. E você... Opa, vê se tem mais aqui. Caiu mais aí, Lu. Tem mais uns pedacinhos aqui de pedra que ainda não acabou. Segura aqui, fazendo favor. E olha aí, pessoal. Estamos filmando aí pra vocês. Opa, que uma outra pedrona aqui, gente. Que benção de Deus, aqui debaixo. Glória a Deus. Essa caneta aqui é comprida. Aô, meus irmãos do YouTube aí, meus companheiros. Olha aí, o pastor Gilberto sendo abençoado por Deus aqui. Mais uma linda caneta de turmalina e parece que tem mais aqui dentro. Tem mais uma pedra aqui. Que benção de Deus. É assim que Deus faz, ó. Deus prospera. Espera. Ai, Jesus. Que coisa abençoada. Mais uma pedra aqui. Segura aqui pra mim, Lu. Meu seguidor do canal. Olha aí a turmalina dentro da base. Olha lá. Que caneta de turmalina. Opa. Tem uma grande aqui, gente. É assim que Deus faz. A gente vai sendo fiel a Deus, temente. E quando a gente menos espera... Olha que tamanho de turmalina que Deus está me dando aqui. Azul. E você está... Meu Deus do céu. Que pedra. Eita, glória a Deus. Olha aí, pessoal. Que tocão de turmalina azul extra. Tem algum defeito nela, sim. Pelo que eu estou vendo, tem. Está dando para ver aqui. Mas é muito linda as pedras que estão saindo aqui agora. Olha aí na mão do nosso fiscal aí, o Lu. Fiscal do seu Milton. E tem mais ali. Tem mais. Deus colocou... Opa. Caiu um toco aí. Pega lá para nós. Caiu um toco do malino aí. Isso aqui é benção, hein? Caiu lá. Parece o maior. Então tá, vamos lá. Tem mais ali. Ah, meu Deus. Marcelino, eu preciso da lâmpada agora mais perto, porque o flash não vai poder ligar mais. Ô, Lu. Libera a luz aqui, Marcelino. Está agarrada aí a tomada. E tem uma caneta de turmalina aqui. Pode lançar. Quem quiser inscrever no curso ainda dá tempo, gente. Isso aí vocês vão aprender a garimpar com o pastor Gilberto aqui na lava do Chiá. Deu aí, Marcelino. Ó, vai cair pedra aí, Lu. Cuidado. Vai tomar pedrada de turmalina azul na cabeça, hein? Ó, tem uma pedra aqui. Caiu aí? Foi um pedacinho, parece cativo. Cativo? Bom, pessoal. Estou mostrando aí. Lote de turmalina extra. Azul. Pedra de alta qualidade. Produção aqui do Pastor Gilberto. Clica aí no meu canal. Vai ajudando aí. Inscreve aí. Tá? Se você quer aprender a garimpar, compra o DVD manual do garimpeiro. Você vai ter sucesso no garimpo. Garimpar tem técnica. Aí, ó. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se você quer aprender a garimpar, compra o DVD, assiste aí o nosso canal. Participa. Clica aí no sininho. E você... Olha aqui uma linda pecinha. Turmalina. Azul. Ó. Toda terminada. Toda acabadinha natural. Então, valeu, pessoal. Aquele abraço do Pastor Gilberto. Dá o seu like aí. Deixa o seu comentário. Clica no sininho. Indica a gente aí para os seus amigos. Olha aí. Valeu, pessoal. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto